Muito bom dia, Loureiro volta a reliver tradições aqui na Praça da Lumieira em Loureiro, em que a Feira dos Perdões é protagonista deste domingo de manhã. Conosco temos a primeira associação, Caso Mês TV vai entrevistar, a banda de música de Loureiro. Conosco o Presidente Manuel Terra, muito bom dia Terra, obrigado por falares connosco. Isto, apesar de estar agora só a começar, porque ainda é cedo, já tem aqui à disposição bastantes produtos para as pessoas, na vossa barraquinha, não é? Sim, de manhã é que se começa o dia, temos, portanto, quero cumprimentar todo o auditório da Asmaiz FM e a Asmaiz FM propriamente dita, e é assim, portanto, nós fomos solicitados a colaborar neste reaver o mercado à moda antiga, desculpe, a Feira dos Perdões, que acabou há cerca de 50 anos, e decidimos colaborar prontamente, desta vez nos moldes diferentes do costume, não temos a banda a tocar, vamos estar aqui a vender aquelas iguarias que costumamos a vender no mercado à moda antiga, num conceito mais reduzido, mas temos aqui aquilo que vocês podem ver já na mesa e que podem já começar a provar e a alimentar-se, porque de manhã é que se começa o dia mesmo. É exatamente isso que eu ia perguntar-lhe, pode mostrar então para o Ditor das Mães TV o que é que vocês têm aqui em exposição e para venda também? Pronto. Nas feiras do, segundo consta, nas feiras do antigamente, aquilo que se vendia mais para as pessoas comerem era o peixe frito com molhos de cabés. Nós também conseguimos arranjar um peixinho e conseguimos reaver essa tradição. E depois temos as regiões do Ressoura, as Pataniscas, tudo acompanhado com o nosso famoso pão dule e regado com bons vinhos, claro, como é da praxe. Para a vossa banda de música, é importante participar nesta festa, nesta feira, que já se não se fazia há muitos anos atrás? Sim, sendo a banda associação mais antiga da terra, tem por dever colaborar com todos os eventos, estando dentro do seu âmbito e da sua disponibilidade, claro. Mas é muito importante, até para a união entre freguesia, outras associações e o público em geral, reunir-se à volta de uma mesa é sempre importante. Acha que foi uma boa iniciativa da parte da Junta de Freguesia de Loureiro, começar com esta tradição tão antiga? Tudo que seja reaver tradições é muito importante e saúda-se já a atitude da Junta de Freguesia de Loureiro, porque isto foi uma feira em tempos muito famosa, que trazia aqui centenas de vendedores e trazia aqui milhares de pessoas, aliados já à tradição da Senhora de Lumieira, na altura, que era a Santa das Partorientes, que vinham aqui pedir para terem uma horinha boa, como dizia a minha avó. E, portanto, tudo que seja ressuscitar, digamos assim, tradições antigas, é de louvar. Terra, uma mensagem, convite para quem nos esteja a ver através da Azemes TV, para virem visitar aqui a Praça da Lumieira? Sim, portanto, quem ajuda a ressuscitar as tradições são as pessoas que nos visitam, porque só por si ter aqui vendedores, só por si ter aqui tasquinhas, só por si haver muito boa vontade não chega, tem que haver público, tem que haver pessoas que colaborem, tem que haver pessoas que venham à tasquinha, não pelo dinheiro que aqui vamos haver, isto é mesmo só para revivar a tradição. Portanto, isto sem pessoas não tem valor, portanto, são as pessoas que dão valor às coisas, as associações ajudam muito, porque trabalham para isso, mas depois as pessoas ver-nos, comprar e valorizar o nosso trabalho, é muito importante, portanto, peço às pessoas que venham para cá, não têm que gastar muito dinheiro, mas que nos ajudem e que ajudem junto à freguesia a fazer disto um evento para criar dimensões futuras grandes e enormes, como já disse. Muito obrigada pelas suas declarações Terra. As declarações então do Presidente da Banda de Música de Loureiro, presente aqui então na Feira dos Perdões, na Praça da Lumieira. Entretanto, fiquem connosco e voltaremos com mais entrevistas. Até já.